O lançamento da plataforma aconteceu no Salão Azul do Palace Hotel na manhã desta quinta-feira. É uma iniciativa que faz parte do projeto Poços Mais Empregos. Posso estar vivendo um momento único, talvez o maior momento de atração de investimento da história. Muitas empresas estão lá na cidade, o nosso distrito industrial hoje é um canteiro de obras com a instalação das novas indústrias e a gente precisa preparar a casa, que é fomentar a mão de obra, qualificar essa mão de obra e principalmente conectar as empresas que querem contratar a quem está em busca de um trabalho. Com isso o Portal da Empregabilidade vem fazer essa ponte, vem fazer essa conexão entre empresas e trabalhadores para que a gente qualifique e forneça a mão de obra necessária para que essas empresas funcionem e funcionem com qualidade aqui no município. Esta plataforma desenvolvida pela Unifeob tem a finalidade de concentrar todas as ofertas de empregos do município, as inscrições da população que cadastra seus currículos e todos os cursos de capacitação em uma única plataforma. É um lugar onde a gente vai disponibilizar ofertas de emprego e alguns requisitos, e aí que entra a questão da universidade. Quais são as competências e habilidades que determinada empresa ou determinado setor da economia necessita para aquele aluno ou para aquele candidato ao emprego seja apto a pletear? Então vou dar um exemplo. Um engenheiro, por exemplo, ele precisa saber cálculo, precisa fazer planejamento, uma série de coisas estruturais que diz respeito à profissão dele, propriamente dita. Mas existe outra nuvem de conhecimentos e habilidades que extrapola o fato de ser simplesmente engenheiro que pega quase todas as profissões, como por exemplo, saber trabalhar em equipe, saber liderar. Então são alguns exemplos que a gente vai colocar nessa plataforma para que a pessoa possa, de alguma forma, estar apta a pleitear determinada vaga ou função. A plataforma é muito fácil de acessar e cadastrar, tanto para empresas como candidatos. Toda e qualquer empresa poderá divulgar suas vagas de emprego e indicar. Para além das suas competências como profissional de uma determinada área, existem outras que o mercado, que a sociedade está exigindo, que são transversais a tudo isso e a gente precisa saber quais são. Então essa plataforma não é apenas uma plataforma de oferta de emprego, mas é uma plataforma de você se manter atualizado naquilo que o mercado de trabalho, naquilo que a sociedade está exigindo e demandando desses profissionais. Segundo a coordenadora de fomento à indústria e comércio da Sedete, Diva Funchal, a plataforma vai ajudar, inclusive, pessoas que procuram uma primeira oportunidade de trabalho e não têm experiência. Dentre eles tem o Caça Talentos, por exemplo, que é uma área que os jovens têm imensa dificuldade, que é voltada para o jovem de 14 a 24 anos. Esse jovem que tem dificuldade está dentro do projeto Pós-Mais-Emprego, exatamente para que a gente consiga colocá-lo no mercado de trabalho. Ainda temos a mulher na indústria, as pessoas com mais de 50 anos, as pessoas em situação de vulnerabilidade social e o grupo de diversidades.